Rizar a oração de São Cosmo e Damião e receber uma graça Olá queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Hoje vamos abordar um tema especial e cheio de significado A oração de São Cosmo e Damião e o poder das graças que ela pode nos proporcionar Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos São Cosmo e Damião, os santos gêmeos, são conhecidos por sua habilidade milagrosa E por trazer curas e proteção aos que eles recorrem A oração dedicada a eles é poderosa de conexão espiritual E de pedido de auxílio em momentos de dificuldades Ao recitarmos esta oração com fé e devoção Abrimos nossos corações para a presença divina E para as bênçãos que podem fluir em nossas vidas Acreditar no poder da oração é dar espaço para a transformação E para a manifestação do divino em nossas vidas Vamos começar a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Que minha devoção ao Santo Cosmo e Damião seja minha guia Busco alcançar uma graça, mas me sinto perdido sobre como proceder Desejo uma nova vida, mas careço de orientação divina dos santos para trilhar o caminho Ó Deus, ouça a intercessão do Santo Cosmo e Damião Concedendo-me o presente especial que tanto anseio Que esta graça se manifeste agora, pois necessito de apoio para alcançar a vida que tanto almejo Estou em grande necessidade de Mencione o que você deseja E clamo pela assistência do Santo Cosmo e Damião Ao sentir a presença dos santos ao meu lado Confio que o Senhor me amparará Amém Chegamos ao final do nosso vídeo Espero que tenham sido tocados pelo poder da oração de Cosme e Damião E que possam encontrar conforto e esperança em sua fé Agradeço a todos pela audiência e pelo apoio contínuo Que a paz e a bênção de São Cosme e Damião Estejam sempre conosco Até o próximo vídeo Comente o que você achou do nosso conteúdo Para o Youtube perceber que o vídeo é bom E que vocês estão gostando Deixar o seu gostei, porque é muito importante Compartilhe com seus amigos Se você não é inscrito Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações Solibus E aí Tchau, tchau.